O Jardins Botânicos De lá para cá, o conceito deles vem mudando. No começo eram particulares quanto o botânico Gil Felipe, doutor em plantas pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. O Jardim Botânico é descendente direto dos hortos de plantas medicinais. Então, botânica era parte da medicina, os que davam aula de botânica eram médicos, e os estudantes precisavam de plantas para trabalhar com elas. Então surgiu a ideia de se criar um jardim de plantas medicinais aberto ao público. Mais tarde, a botânica passa a ser uma ciência, o professor de botânica passa a existir, não é mais um médico. E aí os Jardins Botânicos começaram a fazer pesquisa, mais técnica. Qual é o Jardim Botânico mais antigo? O Jardim Botânico mais antigo é o da cidade de Pisa, onde é a famosa torre, e ele é de 1543. Qual é o maior Jardim Botânico do mundo? É o de Kiel, na Inglaterra. Tem uma coleção vastíssima de plantas, tem estufas criando tudo quanto é coisa, e a pesquisa é muito importante. Então, grandes descobertas da pesquisa em botânica vêm de Kiel. Os Jardins Botânicos também germinam casos curiosos. Em 1963, a rainha Elizabeth protagonizou um deles, quando foi inaugurar o novo herbário do Jardim de Edimburgo, na Escócia. Foi plantado pela rainha uma muda de bétula têndula, que está lá hoje, é uma árvore. E quando eu estive em Edimburgo, dois anos atrás, conversando com alguns funcionários muito antigos, surgiu esse segredo, que esta muda que a rainha plantou morreu. No meio da noite, sem ninguém saber, tanto que o povo de Edimburgo não sabe, foi plantada uma nova muda, e a árvore que está lá é uma árvore que não tem nada a ver com a rainha. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro também tem a sua história. Foi criado quando a família real veio para o Rio. Ele tem uma coleção muito grande de plantas brasileiras e de plantas do mundo todo. Inclusive, algumas plantas, por exemplo, a lixia foi trazida da China, foi apresentada no imperador chinês na época, o curador João. Todas essas histórias são contadas no livro Do Éden ao Éden, que faz uma viagem por 25 jardins botânicos de todo o mundo. A publicação é dedicada aos 80 anos do Jardim Botânico de São Paulo. Gil Felipe, um dos autores, trabalhou aqui por muito tempo. Possivelmente o único do mundo que tem uma mata autêntica, natural. A última parada nesta viagem é o Projeto Éden, uma nova experiência, o Jardim Botânico do século XXI. Como se fosse um grande parque de diversões. Então você tem estufas imensas que reproduzem, por exemplo, o clima da Mata Atlântica, com plantas da Mata Atlântica, de áreas de deserto e assim por diante. Então a pessoa entra e nesta parte da Inglaterra passeia como se estivesse passeando pela terra toda. A pessoa entra e nesta parte da Mata Atlântica, de áreas de deserto e assim por diante.